Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer essa rosinha, utilizando papel sulfite. Aqui é um quadradinho de 8x8, igual a esse, e ela fica desse tamanhinho depois de pronta. Aqui eu fiz com um quadrado de 12x12 e aqui um quadrado de 20x20. Pode ser com qualquer papel, pode ser de qualquer tamanho. Começo dobrando de baixo pra cima, na metade, abro e dobro no sentido oposto. Novamente, ó, já tem um mais aqui no meio. Agora eu vou dobrar nesse sentido. E igualmente do outro lado. Ficando com essas marcações. Agora, eu vou dobrar assim. Essas duas laterais vão pra dentro. Primeiro assim. Repito lá do outro lado igualzinho. Tá nesse ponto. Vou virar, descer essa pontinha pra cá. Então, abra aqui no meio. E essa pontinha vai aqui em cima. Vou repetir aqui e depois nas partes de trás igualmente. Agora, eu vou dobrar essa parte lá pra cima. Tá? Dessa forma. Agora, eu vou abrir essa segunda ondinha aqui, ó. Assim. Também do outro lado. Ficando desta forma. Agora, eu viro. Eu vou abrir esta parte. E esta parte. Esta e esta. Certo? Levantei aqui e levantei aqui. Vou apoiar aqui na mão. E segurando aqui nessa pontinha, eu vou girar. Com a ajuda de um palitinho, eu venho nas quatro pontas. E dobro assim pra fora. Enrolo pra fora. Prontinho. Vou fazer mais um rapidinho. E da parte. Erocar. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!